Legendre XRE300 A galera está aí, testando as motos Como já testei quase todas as motos, só faltou a XRE190 Vou deixar aqui na descrição os links dos vídeos para vocês conferirem E um vídeo bom lá é a NC750X E o Laranja é mecânica Vai conferindo aí Vê só que motão Passou a usar a rádio? Vai conferir tudo Vai conferir tudo Vai conferir tudo 1.200 Show de bola, hein? Tem um triciclo ali também Tem um cara aqui multando as motos toda Meu amigo, você está multando as motos toda aqui Passando a caneta nesse cara Fazendo só uma contabilidade aqui das motos que estão no evento E fazer um relatório interno E aí, tudo certo? Pronto, você vai ali e tem uma super tenereira ali também Beleza, mas a gente não expulsa não Não, não é isso não Não, não é isso não Quer dizer que o pessoal da Yamaha também está prestigiando aqui Está prestigiando E aí, está gostando do evento? Gostando, eu já fiz vários testes de motos em outros eventos, né? Aí hoje estou dando uma geral aqui Esse aqui é o nosso supervisor da unidade, Marcelo Torres É um prazer Ele mostrando aqui qual é o moto que ele está Qual moto que você está Estou com a XR300 lá no final É uma super tenereira ali Não, não tem problema, não vai expulsar ele não Beleza, meu irmão? O pessoal está prestigiando aqui Fica à vontade, aproveita o evento, qualquer coisa a gente está disposto aí Valeu, obrigado É isso aí O espírito é esse O espírito motociclista E vamos ver aqui Vou ter ciclo Eita Olha o rodão Apesar, mano Show de bola Apesar, mano Apesar, mano Show de bola Tem de tudo aqui Ronda Yamaha Tem o triciclo ali com o motor Volkswagen, né? A pesão Tem uma aqui, ó Que o O Mariano Tanaka, né? Comprou uma Olha ela aqui, ó A Veistron Essa é a 650, né? Essa é a 650, né? Como diz meu amigo da Souza, é um motão Eu acho que essa moto aqui é do meu amigo Quem adivinha? Meu amigo eu, Clebson Barros Sua XJ6 Sua XJ6 Da lei, filma Olha a Transalp A primeira XRE Tem uma grafia parecida Dessa aqui assim Show de bola, viu? A Transalp A Transalp é 1000 cilindrada, né? Tá na casa dos 1000 Quem será essa XRE? Eu vou chutar Meu amigo Alien Motors Acelerados Valeu Valeu Tá Souza Rádia, conhece ele? Ele veio Meu nome é? Acerto Valeu E aqui está A moto de laranja mecânica Oi turma Olha quem está aqui Está em amarra em peso aqui, viu? Nossa das antigas, viu? A Souza, meu amigo Só faltou você aqui Porque a galera está toda em peso aqui, viu? Olha então o painel Mais uma vez que vem Mais uma vez que vem Mais uma vez que vem De CBR 250R Será que a gente sabe andar nisso aqui? Aqui Essa moto é do meu amigo Anderson Olha ele está ali 250 cilindrada Mas Estilo esportivo, viu? Segue lá o Anderson no Instagram No Instagram Conta de gírios aqui Aqui tem velocidade Olha a temperatura Vamos lá Total Trip Total Time Horas Vamos lá Sit Olha a talkedinha Não estou ouvindo Seguindo Olhando Pelo menos Tempo Não é 5 5 6 6 6 6 Galera aí da roda Vem Dá uma esticadinha aqui Bem estável Show de bola Sejam bem-vindos a mais um evento roda Também é bom de freio Gostei da motoca Conheci o Anderson aqui No evento anterior Aqui testando as motos E hoje vi ele aqui de novo Dá uma volta aí, senta a máquina Show de bola Ele Participa de um grupo De A galera que tem esse modelo de moto CBR250R Lá no Instagram ele posta as fotos dos passeios Gostou não Gostei Essa aqui foi a primeira moto do Anderson A primeira né Anderson A moto é uma moto um pouco mais forte né O pessoal tem que iniciar na Na pequena Na 125 Numa scooter E daí crescendo Mas Se é a paixão dele né Fazer o que né É paixão né Se foi a paixão à primeira vista né Então é isso aí Fica a dica Valeu E aí E aí É É isso aí É isso aí Ricardo, a gente Tamo junto com o Chefe aqui Ele tá bem aqui Valeu Tranquilo E aí, vai testar aqui logo? Catuí, você tem que ir E daí pra testar Quem gosta de moto? Anda até de ir daquelas... Puta, é o que for Tem aí pra tela aí E aí não colocaram lá nada Ah, vai Mas tem outros eventos Aí vocês vêem que a música sempre tem E aí 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 A TV, a TV, o 650, a TV. Aquela é o 675, eu sempre viro o cilindro. Aquele motor ali, é o cilindro, ele era um murido. Ele vira um burguês, não era ali. É o top da TV. E a TV da TV. E a TV da TV. O que eu faço como se dá? Vai, olha aqui. Uma banda aqui na banda Os direitos naturais aqui Toma, toca demais, viu? Oh, I... Speak up... Speak up, I knew the new world might be And is that how you go to the distance in your eyes? Oh, I know what I said that you would say now That's me, I'm coming out That's me, I'm falling back Who's in mind? Toma, toca demais, viu? Agora vamos ver aqui o XRE do SAMU VBR Tchau, moleque Se eu trabalhasse no SAMU, eu queria trabalhar aqui, viu? Só na XRE, na Nava O bichinho é só mal tratado, né? Porque não tem tempo de limpar não É só corre-corre Mas é na Nava Fazer uma SAMU, peguei É aqui que você faz a revisão gratuita Ele me atendeu aqui e fez uma pequena revisão na moto Olha aí, inspeção de 21 itens gratuitamente E aí ganhei o óleo gratuitamente, peguei a guia pra trocar o óleo lá na ronda Show de bola, né? É com uma satisfação aí ter com a gente o Alexandre Pessoal todo especial aí com a gente Com o funcionário Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mais uma vez Fica a dica aí Se quiser comprar uma moto frail Como eu já disse, só faltou estar solto a rádio aqui Mas a Teneira Azul está por aqui A Teneira Azul está por aqui O suporte da GoPro aqui Pra filmar em primeira pessoa A Teneira Azul está toda azul, né? As novas aqui é cinza Cinza, quase preto Eita, mais uma vez Trump E olha a cor dela Gostei dessa cor Isso é bom de meio, né? Olha, um baú é igual ao meu Vai a blusa NC750X Novinha Olá, galera do meu canal Salve, salve E aí? É nóis nessa bagada É o dia do motociclista Oi turma E aí turma, beleza? Só mandar contar aqui, né? CT da Honda, meu parceiro Alexandre aqui Eu não sei se ele vai ganhar o Marcha Alente Você vai participar do Marcha Alente? Não sei, vai não Tá vendo? Humilde, né? Não vai pra deixar o menino ganhar aí Acaba a gente boa Deixa o like aí no vídeo Aproveite se quiser Passa no meu pra conhecer também E tamo junto Valeu Alexandre XRA300 Agora testando aqui a XRA300 Rally Salve Danilson, motovlog Quando eu subi na moto Senti ela mais alta Do que a minha E a minha suspensão tá original, viu? Sem... Tá alta Só que essa aqui é nova, né? A minha mola já deve tá cansada Aí quando eu subir Chegando eu levei um susto É uma nave, viu? Primeira vez numa Rally Só uma voltinha Só pra tirar a onda Show de bola Final do evento Tu não quis comprar Todo mundo indo embora Pegando o beco Já tá ali no celular Socializando Socializando Tem um churrasquinho aqui Quem não vê perdeu Free 0800, viu? 0800 Acabou... Acabou de... Acabou de acabar Aqui no CETH Vamos lá É importante lembrar que Esse dia marca Não só Comemoração, né? Mas sim Sim, conscientização Para os motociclistas Profissionais Que trabalham com moto No dia a dia A usar os equipamentos de segurança E ter muito cuidado, né? Seguir as leis de trânsito Porque as leis não estão aí Só pra... Na intenção de punir De... Dar dinheiro ao governo Também, né? Faz parte Mas a intenção principal Das leis de trânsito É evitar acidentes E evitar superlotação Nos hospitais, né? Então... Fica aí com o evento Que as novidades? Hoje ficou por aqui, né? Rapaz, estou andando só porrada, velho Tem que andar, né? E é só... É triunfo, não foi? É rodar 630 por esse lado 631 por cada Tá desinformado, rapaz Deu 843km Boa, boa, boa E... É que foi no sábado E voltou no domingo, né? É Agora você com a sua CBA de 150 Tem que contar a bicha pra andar, velho É Vai, vamos, vamos Vamos passear Beijo Tchau Tchau